Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje eu trago um vídeo aí, atualização semanal, vou mostrar pra vocês tudo que veio aí. Vou mostrar primeiramente as partidas. As copas, né? Na realidade é o mesmo do mesmo, né? É o evento da Liga Inglesa, pra você ganhar 50 moedas, você vai ter que fazer um ponto no primeiro desafio, três pontos ou mais no segundo desafio, cinco pontos ou mais no terceiro desafio. O prêmio maior é 50 moedas. Esse aqui, pra mim, é mais interessante, que é o Contra a Máquina, né? Que vocês vão ter a premiação aqui de... vocês vão jogar com os jogadores da Liga Inglesa, né? É mil pontos, 30 mil, dois mil pontos, 30 mil GPs. Três mil pontos, que é o contrato aleatório dos jogadores da semana, os destaques. Depois vem 500 pontos, é futebol, 8 mil pontos, não. Mil pontos é futebol, programa de treino. Já ganhei aqui. Vou mostrar pra vocês agora a parte de pack, né? Só tem pack nesse jogo, então vou mostrar a parte do pack. Primeiramente, vou mostrar pra vocês aqui, jogadores que veio essa semana. É o Maquilele, veio como Big Time. É uma partida que ele fez em maio de 2005. Deve ser bem bugado esse Maquilele. É, veio o Drogba. Se eu não me engano, ele já veio. E veio o Pidachek. Aqui eu contrato destaques da semana, os melhores da semana, né? Temos aqui o Dybala. Eu já tenho o Dybala, esse Dybala não me interessa. Se eu for escolher aqui, eu queria tirar o Gav. O Rashford já tem também, não quero. Acho que eu tenho dois desse aqui, hein, do Rashford. O Kubo, cara. Ele é... Ele acha que ele estaria melhor aqui. Não me interessa também, não. Deixa eu ver esse outro aqui. Ben Eder já tem. Goleiro aqui, goleirão do Arsenal. Chaves Silva poderia vir pra reforçar o time dos brasileiros. Mas não tem muito interesse, não. O maior interesse que é o Gav. Então, vamos tentar tirar o Gav aqui. Bora lá, então. Mais novidades não tem. A última novidade é essa. Bora lá, então, fazer o PEC gratuito. Liga espanhola. E liga inglesa. Hoje não! Hoje não! Três estrelas. Nossa, Deus. Ai, ai, ai. Que isso, cara. Pior não poderia ser, né? Meu Deus do céu, cara. É, deu azar nesse aí, tá? MLD. Nossa, vai comer um banco... Muito bem comido no meu time. Certamente que sim. Pessoal, deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho